Bem, continuando a nossa aula sobre a análise exploratória de dados, vamos agora fazer algumas explorações sobre a variável preço e sobre a variável peso. Então, temos duas variáveis do nosso banco de dados e vamos extrair informações a partir desse conjunto de dados. Para isso, vamos lá no painel principal do Gretel, clicamos no menu Ver e depois clicamos em Estatísticas Descritivas. Vejam que o software é bem amigável, já tem nas colunas os itens que a gente pode selecionar para fazer as análises estatísticas. Como a gente escolheu um banco de dados em corte, vejam que ele apresenta aqui somente itens estatísticos que podem ser feitos com banco de dados em corte. O correlograma cruzado, por exemplo, só pode ser feito para análise em séries temporais. Como o nosso banco de dados a gente escolheu que é um banco de dados em corte, ele já oculta este item. Isso facilita para o estudante. Bom, vamos selecionar então as duas variáveis, preço e peso. Para selecionar, você pode clicar na variável e depois na seta verde. Toda variável que você selecionar com o cursor do mouse e depois clicar na seta verde aparecerá neste lado aqui. Bom, se você quer somente analisar as variáveis estatísticas preço e peso, você deve selecionar as duas variáveis e clicar na seta verde. Depois de selecionar as variáveis, aqui estão as variáveis na caixa de seleção, as duas variáveis, basta clicar em ok. Bom, vejam que o software já calculou automaticamente diversos itens de estatísticas descritivas para as variáveis preço e peso. Aqui nós temos a média, que é o somatório dos valores individuais de x divididos por n. Então, aqui a média do preço dos carros foi de 6.165 e a média do peso dos carros 3.019,5. Temos a mediana também. O que é a mediana? Uma medida estatística que divide 50% dos menores dados e 50% dos maiores dados. Ou seja, ao elencar todos os preços dos carros em ordem crescente, ele dividiu exatamente como o ponto 5.006,5 como a mediana. Então, 5.006,5 é o ponto que divide 50% dos menores dados de 50% dos maiores dados. 3.119 é a mediana da variável peso. Vejam que aqui coincidiu que a média é bem próxima da mediana, o que pode indicar uma curva de distribuição perfeitamente normal. Valor mínimo, no banco de dados, o software Gretel buscou que o menor preço de carro, de todos os carros listados no banco de dados, de todos os 74 carros, o carro mais barato é aquele com 3.291 dólares. E o carro mais caro do nosso banco de dados? Custa 15.906 dólares. Aqui a gente já pode analisar uma grande amplitude para essa variável preço. Como é que a gente mensura essa amplitude? Nós subtraímos o valor máximo do valor mínimo. Então, 15.906 menos 3.291 é a amplitude do nosso banco de dados. Então, 15.906 menos 3.291 é a amplitude do nosso banco de dados.